Hoje os boletos bancários que não foram pagos até o vencimento só podem ser quitados no banco que emitiu o documento. Uma dor de cabeça para quem não conseguiu pagar no dia. Muitas vezes você tem dificuldade de acesso ou de viajar para um determinado local para fazer pagamento, né? Um projeto em tramitação no Senado pode facilitar a vida de quem costuma perder o prazo de pagamento. De acordo com a proposta, os bancos serão obrigados a receber os boletos de contas mesmo depois de vencidos. Vai facilitar muito para o usuário, até porque a gente fica muito nas filhas durante o dia, perde muito tempo. E qualquer coisa que vier no sentido para facilitar o pagamento é bom para o usuário. Podendo pagar mesmo após o vencimento vai agregar muito valor para o contribuinte, com certeza. O consumidor vai ficar muito feliz. A proposta também determina que os bancos ou empresas credoras ficam obrigados a oferecer aos consumidores formas alternativas para a obtenção da segunda via desses documentos. Para esse advogado, especialista em direito do consumidor, essa é uma providência mais do que necessária. É muito chato você, dois ou três dias que não conseguiu, por razões alheias à sua vontade, pagar aquela sua conta e aí quando você tem aquele mesmo boleto, você não consegue imprimir uma segunda via. Os serviços de atendimento dos fornecedores no Brasil, de um modo geral, são horríveis. Eles não te dão a segunda via, te exigem um fax ou te exigem uma impressão e nem todo mundo tem impressora com computador e internet boa em casa. E aí você vai demorar 15, 20 dias para tentar pagar aquilo e vai perder o mês tentando pagar aquela conta. Obrigado.